É impressionante o surto de dengue que tem no estado do Rio Grande do Sul e principalmente aqui em Porto Alegre, né Angela? Então Ana, mas não se preocupe, aqui na Casa das Redes nós temos a solução pra você. Nós trabalhamos com a tela mosquiteira da Udinese, perfilaria toda dupla, reforçada, maravilhosa, pintada eletrostaticamente os alumínios na cor que o cliente queira. Três modelinhos, a de sobrepor, a recolhível automática e a de correr. A tela é super clarinha, Ana, não atrapalha a visibilidade, você pode ficar tranquilo lá. E seguro, sem dengue. E sem outros insetos também, né? Ok. Agora vamos falar de beleza, que aqui na Casa das Redes você encontra várias persianas lindas, modernas, motorizadas ou não, né? Então, nós trabalhamos com a Persilux, ela tem assim uma gama, é uma infinidade de opções. Sheer Elegance, Roman Sheer, Seychelles, Romana, Rolo e as tradicionais também. Pode ser motorizada, pode ser manual, enfim, a que você escolher nós temos. E agora vamos falar de segurança. Esperança, presta atenção, quando você for colocar uma rede de segurança aí na sua casa, não pode ser qualquer rede, hein? Cuidado! Então, Ana, há 21 anos nós trabalhamos com a rede que é autorizada pelo Inmetro, é da Equiplex, ela tem marca d'água e ela é pra 500 quilos por metro quadrado. Não pode ser outra. Tem que ter essa marca d'água, que é o nome da própria rede, que vai lhe dar segurança. Os ganchos têm que ser de liga dura, número 8, grandes ganchos, não ganchinhos pequenininhos que não vai segurar ninguém. Você não pode brincar com a segurança da sua família, né? Então, vem aqui pra Casa das Redes, na Filipe Camarão. Número 469, telefone 3312-1824. Casa das Redes. Casa das Redes. Casa das Redes.